Deixa eu colocar o próximo aqui, que é o Vitor Talevi, direto de Curitiba. Será que tá frio? Será que tá quente? Boa noite, Chico. Tudo bem? Oi, Vitor. Vitor Talevi, falando diretamente de Curitiba. Fazem 22 graus Celsius, céu nubado entre nuvens, em 23 horas, 25 minutos, horário de Brasília. Chico, boa noite ao senhor e boa noite a todos. Um beijo. Tava um pouquinho sumido, semana de provas. Prova de processo civil, prova de processo penal. Então tem que estudar, né? Chico, gostaria muito da opinião do senhor em relação a um assunto que eu venho matutando na minha cabeça há um tempo já, que é o abandono do mercado brasileiro de motos em relação às faixas de 250 a 300 cilindrados. Hoje nós temos uma bipolaridade nesse cenário. Nós temos as motos consideradas de entrada mais acessíveis, como os modelos das binárias, a Faze, a Twister, a Saara, a Lander. E também nós temos os modelos premium das marcas como Triumph e BMW, né? As da Royal Enfield também. Tio Chico, por que isso acontece? Porque nós temos pouca diversificação nesse setor, nesta faixa de cilindrada bem específica. Nós não temos mais trails puras nesse cenário, nós não temos mais big trails, né? Como a Vestron 250. Nós não temos mais carenadas, nós não temos mais naked esportivas, nós não temos mais modelos clássicos, tirando a da Royal Enfield, né? Que é um caso à parte. Não temos, parece que, nenhuma marca quer se aventurar nesse... nessa faixa de cilindrada. A última que entrou agora foi a Bajaj. A Shinerai também está entrando. Mas mesmo assim, ainda me parece meio abandonado. Por que será? Por que que as binárias não voltam aos tempos áureos com a Kawasaki 250, a Ninja, a CBR 250, a Tornado 200, e assim por diante, na visão do senhor? Um abraço, Chico. Desculpa, ando longo. Um beijo, Vitor. Deixa eu só fazer algumas correções. Quando você fala big trail, é big trail, né? Moto grande, né? Você está falando de moto de baixa cilindrada. Eu fiquei um pouco confuso para entender o que... Provavelmente você quer falar moto trail, não é isso? Porque quando fala big trail, é moto grande. Ou seja, moto de maior potência, cilindrada, né? E você está perguntando em relação à baixa cilindrada, né? Só que você falou também na faixa das 400 cilindradas. Eu fiquei um pouco confuso. Acho que você... quis dizer na baixa cilindrada, né? Porque você falou de Bajad, você falou de Triumph, você falou de BMW, todas elas estão na faixa até 400 cilindradas. Então, o que eu tenho ali a dizer? O mercado brasileiro está sofrendo com o problema econômico do Brasil. Isso é reflexo total do problema econômico brasileiro. Nós temos um problema de falta de dinheiro circulando e falta de crédito. Mas principalmente pela falta de crédito. As pessoas acabam não acreditando muito nisso, né? Pensando que é um problema somente que as montadoras não querem trazer. Não é isso, cara. É um problema econômico. Montadora nenhuma vai fazer uma aposta no país que está sem crédito circulando. Nós temos uma taxa de juros altíssima. Vai demorar para baixar. Taxa Selic em 2021 estava 2% ao ano. E fechou. Ela alcançou 2022 a taxa bateu 13,75. Ou seja, fez um... Disparou. 13,75 ao ano. E agora, em 2024 nós estamos com a taxa Selic fechou em março a 10,75 ao ano. 10,75 ao ano. Então vai demorar muito. A descida é lenta. Coloca aí 5 anos. Talvez mais. Talvez nem ocorra mais 2% no prazo de 5 anos. Demora até mais. Então tudo isso afasta uma montadora de apostar em produtos novos. em produtos como motos cada produto desse cada moto dessa é uma linha de produção é uma linha de montagem. se a montadora ela traz toda montada a moto e vende ela repassa esse imposto. Porque a moto quando a montadora ela traz toda montada sem o regime CKD CKD quer dizer completamente desmontada e ela é montada na linha de produção na fábrica geralmente lá em Manaus a maioria está em Manaus com exceção da Chineray que está em Pernambuco. mas a maioria grande a maioria das montadoras estão lá em Manaus na zona franca de Manaus e lá elas sofrem o processo produtivo básico que é imposto pela SUFRAMA eu já expliquei aqui o processo produtivo básico que determina uma isenção de imposto até 450 cilindradas até 10 mil unidades vendidas ao ano existe uma isenção de imposto e uma exigência mínima na montagem dessas motos no sistema CKD passou de 10 mil unidades ou seja 10 mil e 1 unidades de motos até 450 cilindradas você precisa nacionalizar você precisa ter uma nacionalização e aí você precisa seguir uma regra de pontuações do processo produtivo básico da SUFRAMA e por aí vai então fica cada vez mais caro para as montadoras e um maior investimento para quanto mais moto você vende de baixa cilindrada a gente está falando mas você precisa pontuar em peças nacionalizadas e aí o que quer dizer isso dinheiro gasto mais investimento mais custo operacional então quando a gente vê que não há vazão e que é um custo para ter uma linha de montagem vamos supor vamos criar aqui uma situação hipotética vamos supor que a Bajad ela já tem a sua fábrica operando já esteja 100% de operação dominar 400 sendo vendida e montada lá e as outras dominar também mas aí a Bajad ela pensa o seguinte cara vamos criar uma moto vamos fazer uma trail vamos desenvolver uma trail para o mercado brasileiro usando esse motor de 400 cilindradas vamos cara isso é muito dinheiro é muita grana porque você tem que desenvolver você precisa fazer um projeto projeto leva 5 anos no mínimo você tem que testar você tem que validar homologar e fora isso você tem que ter linha de produção você tem que ter uma linha de produção para isso só para aquela moto tudo isso é custo é custo e talvez eu estou dizendo talvez essas montadoras não tem interesse de fazer isso nesse momento porque talvez isso não dê vazão quando se fala em Honda e Yamaha que estão aqui há décadas elas sabem que esse investimento todo essa grana não gera o lucro que eles precisam por quê? porque é muito caro e as pessoas não tem crédito para comprar no pau para chegar lá na financeira e dizer assim ó quero comprar moto eu vou dar tanto de entrada você financia não tem crédito a maioria dos bancos não está dando crédito o sarrafo subiu eles querem um score eles querem mais dinheiro e o brasileiro não tem salário mais o salário não cresceu junto com a inflação então essas montadoras sabem disso então por que que eles lançaram a Saara 300 desse jeito? eu já fiz o meu comentário assim que eles lançaram a Saara eu entendi por que que eles lançaram a Saara desse jeito eu não estou passando o pano para a montadora mas eu entendo eu sou analista de mercado eu não vou ficar falando ah que feio moto ruim Serrara eu entendi por que que eles sabem que se eles aumentarem o custo de produção e o custo operacional para desenvolver e para vender uma Saara 300 eles não vão ter a lucratividade mantida e o Japão porque lembrem-se a Honda não é brasileira só trouxa acredita o idiota o lambedor de bota da Honda ele acha que a Honda é brasileira mas não é ela tem que prestar conta para o Japão todo ano o ano fiscal fecha março abril eles prestam conta para o Japão não presta conta para o Brasil então todo ano Honda Yamaha Kawasaki todas elas prestam contas para o Japão e a Honda ela precisa bater lá a conta dizer assim ó estamos performando lançamos a Saara 300 a gente manteve o custo operacional o mesmo da XRE tivemos um mínimo de investimento para poder desenvolver a moto fazer um design diferente fazer uma coisa ali coisa aqui para deixar um facelift palatável para o brasileiro mas mantivemos basicamente a mesma suspensão colocamos aí um quadro da CRF mas não gerou um impacto muito grande no custo operacional da moto e está aí praticamente usamos 70% da moto antiga e colocamos 30% de coisas novas o Japão vai olhar e falar legal e vocês mantiveram o preço é legal porque há uma uma previsão de gasto de investimento para esse facelift já com a projeção de 5 anos de se pagar isso eu estou falando 5 anos mas pode ser que antes a moto já se pague no desenvolvimento galera e eu estou falando coisas que o brasileiro pouco reflete pouco pensa ele só quer ver aquela moto mas tem que entender que a culpa disso tudo é da economia é a economia do país então na hora de você tomar uma decisão de votar de escolher os parlamentares de fazer a sua escolha até lá no voto e eu não estou fazendo nenhum posicionamento ideológico eu estou falando de forma partidária você tem que pensar nisso porque sua vida vai ser impactada totalmente a sua vida e não adianta o trouxa fazer faz o L faz a arminha é trouxa é idiota porque essa galera que escreve isso não tem argumento só sabe argumentar dessa forma escreve de uma forma rasa mas não tem argumento se sentar à mesa com pessoas que sabem debater e argumentar ele só fica faz o L faz o L faz a arminha e esse tipo de gente eu nem debato eu nem discuto porque é raso então eu estou tendo aqui um debate muito mais profundo de você entender que todo o seu todo o impacto você sofre a partir do momento que você escolhe quem está dirigindo o país e há muitos anos a gente está com um problema econômico exatamente que impacta na compra da sua moto isso vai demorar muito tempo galera então é isso que tem pra hoje as montadoras não tem interesse de fazer um investimento alto elas vão tentar fazer o requentado aguardem a marra vocês vão ver é o requentado porque eles precisam performar o mundo está em recessão o mundo está em recessão não declarada publicamente porque quando você declara a recessão global publicamente cai bolsa a especulação vai lá pra cima e pode rolar uma queda global das bolsas de valores isso é ruim mas a gente sabe que o mundo está em recessão então todas as montadoras estão se segurando então elas fazem o que? requentam o café é aquele café horrível mas é o que tem pra hoje então por isso Vitor eu tentei fazer aqui um apanhado muito raso mas o processo é muito mais profundo cara então não aguardem novidades espetaculares enquanto o mercado estiver em recessão o Brasil está em crise e eu vejo gente escrevendo que não nós não estamos em crise nós não estamos em recessão não nós não temos problema econômico daí vai amiguinho vai lá pedir um crédito pra comprar uma moto a maioria das pessoas não vai ter crédito é exatamente por isso que as montadoras não estão dispostas a apostar em produtos novos ah e quando se fala em motos de maior cilindrada o processo produtivo básico é diferenciado tá as regras do PPB são diferenciadas pra motos acima de 450 cilindradas a gente está falando de moto de baixa cilindrada para a SUFRAMA moto de baixa cilindrada é até 450 cilindradas por isso que a gente não vê então quando a Honda ou Yamaha ou qualquer outra montadora traz uma moto completa montadinha ela paga o imposto 100% do imposto e fica caro a exemplo da Forza 350 chegou aqui caríssima porque a Honda simplesmente trouxe ela montada e repassou o imposto e ficou inviável cara trouxeram 60 unidades a cada lote então por isso que as montadoras precisam trazê-las as motos desmontadas no regime CKD montar uma linha de produção pra isso tem que ter o que? funcionário operário cada operário custa CLT CLT é caro tá então tem muito custo envolvido a gente precisa entender isso que quando você faz uma decisão uma escolha politicamente falando no voto você vai impactar os quatro anos da sua vida e talvez até os anos seguintes repito não estou fazendo nenhuma apologia ideológica eu estou falando de forma partidária pra todo mundo ter consciência política tá não adianta falar faz a arminha faz o L isso é raso tá é raso por isso que quando o pessoal escreve faz o L faz a arminha eu não respondo eu deixo lá não apago porque é o direito de livre expressão mas quando eu olho eu vejo é um trouxa ou quando fala a arminha ou quando faz o L é um trouxa é raso não tem argumento você vê que geralmente essas pessoas quando escrevem isso vai debater com um cara desse ele não sabe falar nada não tem argumento não sabe nem falar direito mas quando escreveu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma